Por milhões de anos, a humanidade viveu como os animais. Então, aconteceu algo que desencadeou o poder da nossa imaginação. Aprendemos a falar e aprendemos a ouvir. A fala permitiu a comunicação de ideias e possibilitou que os seres humanos trabalhem juntos para construir o impossível. As maiores conquistas da humanidade aconteceram por falar e seus maiores fracassos por não falar. O surgimento da linguagem foi um momento decisivo na evolução dos humanos modernos. Foi uma inovação que mudou radicalmente o caráter da sociedade humana, por isso a garganta humana foi modificada para facilitar a fala. Agora, quanto tempo levou para nossos ancestrais encontrarem as vozes com as quais estavam equipados o tempo todo? A pergunta é fascinante e, graças às incontáveis descobertas da antropologia, seus ossos e pedras não mais permanecem em silêncio. Os antropólogos que estudam os primeiros humanos dependem de evidências fósseis para ajudá-los a descobrir como nossos ancestrais evoluíram ao longo do tempo. Ao olhar para os fósseis, os cientistas procuram pistas para mudanças em diferentes características, como tamanho do cérebro, formato do crânio, locomoção e tamanho da mandíbula. A linguagem pode ser uma das poucas características humanas em que os cientistas precisam confiar em evidências puramente circunstanciais para determinar as capacidades de linguagem e fala de nossos ancestrais. A fala, ela influencia a anatomia do nosso esqueleto e, portanto, podemos acompanhar os registros fósseis para elaborar como foi o processo de evolução dessa característica. Tudo começou há 360 milhões de anos atrás, quando nossos ancestrais peixes desenvolveram pulmões para respirar o ar e a língua se tornou móvel. E isso desencadeou uma mudança na estrutura da boca e foi crucial para aqueles rastejadores controlarem com precisão esses membros. E é isso que nos permite criar os muitos sons que compõem a fala humana. Agora, tem muitos milhões de anos de evolução envolvidos para esse tema do episódio. Então, vamos estreitar o tempo e avançar até 8 milhões de anos atrás, quando nossa linhagem, no caso, os hominídeos se separaram de nossos parentes mais íntimos, no caso, os chimpanzés e os bonobos. Ainda assim, os primeiros hominídeos não podiam falar como nós e a primeira evidência fóssil para a reconstrução da vocalização humana vem da criança australopithecus afarensis mais velho que a própria Lucy. O ióide, osso importante na participação da projeção da fala, foi preservado nessa criança e é semelhante ao de um macaco. E por falar neles, diversas vezes foram observados se comunicando por vocalização, gestos e até mesmo expressões. E é mais do que provável que os australopithecus tenham sido capazes de usar a protolinguagem simples. A nossa fala, ela requer uma coordenação complexa dos músculos respiratórios para variar o tom e produzir frases longas. A reconstrução do fóssil de Lucy, por exemplo, demonstra uma médula espinhal relativamente estreita em comparação com a nossa e indica que ela não tinha os nervos responsáveis por esse controle fino dos músculos que coordenam a respiração durante a fala. Isso provavelmente restringiu muito o alcance de som que esses indivíduos poderiam produzir. Mas sabemos que nesse ponto da história, a linguagem se desenvolveu primeiro por meio de gestos e depois se tornou muito mais eficiente pela fala. Existem rumores baseados na fabricação de ferramentas de que o homo erectus era capaz de uma fala simples, mas argumento sem uma análise profunda não é uma evidência convincente. Quando o homo erectus descobriu a habilidade de usar o fogo para cozinhar, o alimento foi um ponto decisivo na história da humanidade, pois, além de aumentar o cérebro, teve uma mudança anatômica ocorrendo em toda a nossa boca. Antes, nossos ancestrais mastigavam alimentos duros que submeteram a boca a fortes forças e desencadearam os dentes, aumentando assim a mandíbula. Mas a culinária nos deu tanta nutrição que precisávamos para cérebros grandes quanto ter um aparelho de mastigação, ou seja, maxilares, músculos e dentes são adaptados para a fala humana. Os dentes superiores e inferiores que se encontravam perfeitamente quando a boca se fechava, depois da nova dieta, os dentes superiores ficaram um pouco mais à frente do que os inferiores. Essa mudança levou ao surgimento de uma nova classe de sons da fala. A nossa próxima evidência fóssil data do Pleistoceno Médio com o Homo Heidelbergens, encontrado na Espanha. Embora não tenhamos ióides preservados dos hominídeos anteriores, sabemos que eles praticaram o uso da linguagem por meio da fala. Em comparação com os australopitecos, o ióide do Heidelbergens está mais próximo do nosso. Ele teve uma vida complexa o suficiente para exigir fala, embora não no nível da linguagem humana moderna. Para falar corretamente, temos proporções únicas no trato vocal. Para isso, a seleção natural trabalhou na garganta humana que foi modificada para facilitar a fala. Isso também permitiu engasgar-se enquanto come ou bebe. Um perigo que outras criaturas não precisam temer. O trato vocal acima da laringe é dividido em duas partes. A parte horizontal, que corresponde ao interior da boca, e a parte vertical, que é o pedaço entre a boca e a caixa vocal. Independente do sexo ou mesmo da altura, essa parte do adulto tem a mesma proporção e nos permitem fazer três sons de vogais diferentes. A, I e U e torná-los distintos um do outro independente do idioma. Os bebês, por exemplo, têm segmentos verticais curtos de seus tratos vocais, então eles nunca conseguirão emitir esses sons. Nos fósseis do Homo Heidelbergens, a parte horizontal era, na verdade, apenas um pouco mais curta que a parte vertical. Isso torna as proporções do fóssil muito semelhantes às de uma criança atual de 10 anos do que de um adulto. Essas, sim, podem fazer os sons distintos do A, I e U e sugerem que o hominídeo de quase meio milhão de anos também seriam capazes de fazê-los. Sabemos que o Homo Heidelbergens está em uma posição filogenética que provavelmente levou ao Homo Neandertalensis e ao Homo Sapiens. E por falar nos Neandertais, um crânio completo de um Neandertal permitiu aos antropólogos reconstruir o comprimento do trato vocal desse indivíduo e é surpreendente e semelhante ao nosso. O indivíduo de quase 70 mil anos atrás poderia fazer toda a gama de sons encontrados na fala humana moderna. E tem mais, a descrição de um outro Ióide Neandertal de 60 mil anos atrás descoberto em uma caverna de Israel é quase indistinguível em comparação ao nosso. Isso alimentou ainda mais o debate científico sobre a evolução da fala complexa e significa que os Neandertais tinham a capacidade de produzir e ouvir a fala humana moderna. Os resultados até aqui são sólidos sobre a anatomia do trato vocal do Homo Heidelbergicis para produzir as vocais. E está mais do que claro que os Neandertais tinham a capacidade de perceber e produzir a fala humana moderna. Obviamente, o que não podemos afirmar é que esses hominídeos, no caso esses homens, tinham uma linguagem. Mas também não há razão anatômica para que eles não pudessem fazer e produzir sons de fala semelhantes aos humanos. Mesmo que seus registros de artes ou comportamento semelhante ao humano, como cuidar de membros doentes e usar objetos para ornamentação pessoal, talvez eles fossem contadores de histórias como nós. No fim de tudo, a linguagem evoluiu lentamente ao longo de nossa evolução e a habilidade foi crucial para o sucesso de nossa linhagem. A primeira linguagem que nossa espécie soou era conhecida como protolinguagem e estava presente pela África entre 60 mil e 100 mil anos atrás. Ela coincide com outras mudanças comportamentais, como a arte rupestre ou ferramenta de caça sofisticadas. Muitos exemplos duradouros de como nossos ancestrais usaram seus cérebros como arte inicial e as técnicas de fabricação de ferramentas podem ser usadas como próxis para entender melhor quando os humanos antigos começaram a usar símbolos complexos, no caso, visuais ou vocais, para se comunicar um com o outro. A protolinguagem só seria trazida para a Europa, Ásia, Austrália até chegar às Américas quando nossos ancestrais se dispersaram pelo globo. Ela iria mudar e evoluir de tribo em tribo ao longo dos séculos até se tornar as mais de 7 mil idiomas que temos hoje. Enfim, eu fico feliz em mais uma vez compartilhar esse episódio com vocês, até porque, como os últimos hominídeos restantes, cabe a nós montar o quebra-cabeça das habilidades de fala de nossos ancestrais e usar as nossas para contar essa história evolutiva. Enfim, até a próxima, paleo nerds!